Em Natal já estão definidas as estratégias para o fluxo de pessoas e veículos nos dias de jogos da Copa do Mundo Esses locais eles tentam justamente trazer o maior conforto para o torcedor que vai de carro valendo salientar que é mais interessante que a pessoa procure o transporte, o táxi ou o ônibus porque é um transporte que ele vai, não precisa estacionar mas para aqueles que vão com seus veículos a gente priorizou quatro áreas na zona oeste, que é a rodoviária nova, o estacionamento de lá o do CAIC, o do CEASA, do Pátio da CEASA e do SESI O campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte irá abrigar cerca de um terço destes veículos em suas dependências Foram reservados dois estacionamentos para a possibilidade de abrigar, receber ônibus Esses ônibus na verdade não são transportes coletivos, mas são transportes oriundos de delegações que viriam especificamente para essa atividade, ou seja, para assistir os jogos na Arena das Dunas Então são os estacionamentos da Praça Cívica, da nossa Praça Cívica e o estacionamento do Setor 1 pela sua dimensão, cada um deles que teria uma condição não só de estocar um número maior de veículos como também permitir a sua manobra Por questões de segurança, nos dias de jogos em Natal, haverá uma área de restrição no raio de 2 km de extensão no entorno do estádio Arena das Dunas e apenas torcedores e moradores da região poderão ter acesso a esta área Além disso, outro aspecto importante é o credenciamento dos moradores que estão no entorno do estádio Arena das Dunas para que possam trafegar dentro da área de restrição nos dias dos jogos na capital potiguar Os moradores que deverão procurar a Secretaria de Mobilidade e também a padaria gosto de pão lá na Romualdo Galvão, até as 18 horas lá e aqui na Secretaria de Mobilidade até as 14 horas de posse do que? Do documento de identificação onde conste o nome da mãe, certo? Que é necessário, é uma norma de segurança que tenha o nome da mãe O documento do veículo e o comprovante de residência